E aí, galera! Beleza? FearBats tá aqui, e é bom, galera! Estamos aqui no segundo episódio do jogo da Bruxa de Blair. E bom, galera, pra você que não viu o primeiro episódio, clica aqui no cardzinho. Mas, beleza, vamos continuar nossa saga. O Bullet tá nos chamando lá pra frente, ele tem alguma coisa pra nos mostrar, mas calma aí, Bullet. Deixa eu ver aqui. Parece danificado, mas relativamente nova. Ok, calma aí, Bullet. Deixa eu ver esse papelzinho aqui, tem muita coisa pra eu ver. Manual de campo. Aham. Tá, isso aqui é como sobreviver no meio da floresta. O que é isso aqui? É uma pedra? Uma faca? Hum, um totem, beleza. Tá. Bullet, tô aqui, Bullet. Diz aí. A câmera, verdade, a câmera que a gente tinha achado. Bom, vamos assistir a câmera, galera. A gente não chegou a assistir no último vídeo. Mas vamos ver o que vai ter na câmera. As fitas vermelhas permitem que você manipule a realidade. Presta atenção no ambiente e nos objetos ao redor e no vídeo. Avance, rebobine e pare o vídeo nos momentos certos para mudar as condições e as posições deles. É o quê? Não entendi foi nada, galera. Mas beleza. Tá. A pista. Ok. Ah, entendi. Eu posso ir rebobinando. Posso ir avançando para ir vendo frame por frame. Deixa eu ver como que é esse negócio. Ok, vai. Pausa. Beleza. É uma criança. É a criança, não é não? Brincando com o carrinho de polícia. Calma, volta. Beleza. Ó, carrinho de polícia. Beleza. Calma. Aham. Eu só não entendi o que tem a ver a gente poder ir vendo, ir pausando e manipular a realidade. Né, calma. Vamos só analisar esse último take. Se tinha alguma coisa bizarra. Não. Ok. Beleza. Eu não vi nada, nada muito demais. A gente vê a criança, né? O garotinho desaparecido. Vê ele brincando com o carrinho de polícia. E só, né? Mas beleza. Fala, dog. O que você quer me mostrar, Bullet? O que você quer? Procurar. Procura. Vai, Bullet. Mostra alguma coisa aí pra gente. Alguma coisa? Opa. Tá fazendo nada, nada. Beleza. Bom, vamos dar uma explorada aqui, porque agora que o negócio vai ficar bizarro, né? Agora que a gente tá no meio da floresta, no meio da noite, eu não tenho ideia de onde a gente tem que ir. Ah, agora eu tenho a câmera. Alterar a visão noturna. Ô, louco, galera. Não. Agora, agora falou, hein. Essa câmera aqui, bizarro, viu? Mas calma, não. É, vamos ver com a lanterna mesmo, né? Parece que a lanterna tá melhorzinha. Tá. Bullet, tá tudo bem? Vamos continuar, Bullet. Vem. Vamos dar uma explorada por aqui. Seria bom se eu falasse com o... Com o chefe, não é? Vamos ligar pra ele. Alice para a base. Vocês estão me escutando? Acho que estamos só na hora diária. Beleza. E se eu tentar ligar pra nossa namorada? Sem sinal. Vocês viram, né? Talvez seja melhor. Beleza. Ok, ok. Bom, eu tô continuando aqui. Eu não sei se a gente tá indo pro lado certo, galera. Só estamos explorando aqui a floresta assombrada da Blair. Ok. Bom, tem um caminho pra cá. O barulho é esse? Calma. Dog. Eu também, eu também tô sentindo o cachorro. Calma, tem alguma coisa aqui? Vai, visão noturna. Beleza. Sei lá, né? Vai que a gente tá... Tá vendo algum fantasma, alguma coisa. Calma, cachorro. Calma, calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, o que que é isso? Destruir. Será um sinal de religião? Opa. Olga. Ok, mas vocês viram, né, galera? Então esse amuleto tá emanando uma energia negativa por aqui. Tanto que o nosso cachorrinho, o Bullet, ele tá meio triste. Mas agora passou. Bom. Vamos seguindo, galera. Eu tô com medo, viu, gente? Queria dizer nada não, mas eu tô meio com medo, viu? Tá. Nada por aqui. Beleza. Só um pântano. Só um pântano. Tranquilo. Nada muito ruim, né? Um pântano normal. Meu, mas eu... Sabe qual é o... Opa. Fala, Bullet. O que que foi? Sabe o que eu tô achando estranho, galera? Até agora a gente não tomou susto. Né? Então eu tô achando que esse jogo aí tá segurando a gente pra ferrar com a gente. Achei que os caçadores teriam medo. Aham. Tá, Bullet. Alguma coisa aqui? O que que você quer que eu faça? Tem uma coisa aqui pra gente pegar? Bom, então pelo jeito vai ter trap no meio da floresta ou é só essa aí? Bom, galera. Eu voltei aqui pro acampamento. Eu tô tentando dar alguma olhada aqui na fita pra ver se a gente descobre alguma coisa. Eu descobri que no carrinho de polícia tem o número 47. Não sei se isso é importante, mas eu tava tentando ver, galera, se tinha algum fantasma, se apareceu alguma coisa meio bizarra nessas gravações. Porque eu tinha certeza que apareceu algum fantasma, mas eu acho que aparece alguma coisa logo aqui no começo, galera. Aqui no fim, na realidade. Ó, tá vendo esse... Esse riscão branco? Parece que é um... Que é uma silhueta, não parece? Mas bom. Ó, ó, calma, ó. Calma, ó. Tá vendo aqui, ó, quando aparece esse negócio brancão ali naquele canto? Não sei porque, mas pra mim parece uma silhueta. Ó. O que, galera? O carrinho que tava no vídeo? Isso não tava aqui mesmo, meu querido. Essa fita, ela se... Isso não é possível. Toma juízo, Alice. E é o número 47! É o próprio carrinho! Deve ser o Peter. Talvez o boleto possa farejar. Meu Deus, galera, eu tô achando muito bizarro. Eita! Eu tô achando que é a gente que sumiu com esse garoto, galera. Não sei, viu? Mas tá ficando muito estranho. Bom. O Bullet vai farejar. A gente vai atrás do traço. Do traço não, do... Do cheiro. Tomara que não... Que não leve até mim. Beleza. Vamos, Bullet! Leva a gente até esse garoto. Leva a gente até esse menino. Aqui, vamos tomar cuidado aqui. Beleza, vamos seguir no Bullet. Calma, Bullet. Você corre. Eu tenho que ir com cuidado, Bullet. Na realidade, é bom a gente ir calmin. Beleza. Tá, passa por aqui. Foi por aqui que a gente veio, não foi? Ué. Tá doido, cachorro? Beleza. Ok. Dá uma olhadinha na floresta, né? Bom, esse é o caminho que a gente tava, não era? Ó, porque se não me engano, daqui que a gente tirou a trap. Tá, Bullet. Tô aqui, Bullet. Vamos. Então a gente tá indo na direção que a gente tava. Ok. Bullet. Tá bem? Você tá bem, cachorro? Bullet, dá umas corridas meio doidas? Beleza. Tô seguindo, Dog. Tô seguindo, Bullet. E agora? Ok. Acaba aqui? Não. Ainda tem mais. Ainda tem mais. O Bullet é poderoso, galera. Ele tem um... Uma habilidade farejadora muito alta. Beleza. Vem vindo, vem vindo. Ok. Beleza. Opa. Calma aí, Bullet. Eita. Tá bem aí, querido? Tá. Tem que descer aqui, Bullet? Eu acho que é pra descer. Beleza. Ainda no rastro, amigão? Bom, garoto. Estou logo atrás de você. Calma. Cadê você, Bullet? Bullet? Ah, tá aqui. Vamos. Vamos, Bullet. Vai. Procura. É... Bom. Eu não sei se eu deveria ter chamado. Vai. Procure. Beleza. E aí, Bullet? Pra onde que a gente vai? Opa. Alice. Sou eu. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu atender. Deixa eu atender. Vai, 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 vai. Tô aqui, tô aqui. Calma, Bullet. Vem, Bullet. Ih, o cara tá bravo. Aham. Isso, vem pra cá. Eita. Aham. Tô achando estranho, galera. Tô achando estranho. Ok. É, essa é a coisa melhor a se fazer, né? Meu coração tá batendo, vocês estão percebendo? Isso aí. Desligo. Que doido, galera. Você viu o que o xerife falou? Que eles passaram nessa região e que não tinha nenhum... Nenhum acampamento, eu não sei porque, mas o meu coração tá batendo. Eu não sei se é algo ruim que vai acontecer. E aí, Bullet? Ok, o coração tá batendo mais. Tá atrás de você, Bullet. Mas eu tô com medo, não vou negar. Escutei algo na água. Ai, meu Deus. Opa. Beleza, deixa eu tirar essa maldição logo. Tira essa maldição. É um sonho de orçamento? Ok. Arthur. Beleza. Tá. E o coração ainda tá... O coração ainda tá milhão, galera. Ok. Não, acho que é... Não, ainda tá, ainda tá, ainda tá. Eu ia falar, o coração parou de bater? Não, mas ainda tá batendo. Ok. Tô nervoso, galera. E aí, Bullet? Não, Bullet tá mais confuso que eu. O cachorro tá doido, galera. Eu não tô nem mais criando... Opa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá. Calma. O que que tá acontecendo, Bullet? Tem uma coisa estranha nessa região. O que que é isso? O que que é essa árvore véia aqui? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que? Bullet? Olha pro Bullet! Controle esse L. É só uma árvore. Beleza. Tá, aqui tá falando que ele ia puxar o rádio. Árvore branca morta. Os caras tão bravos comigo. Isso aí, Spencer. Eita. Mas que... Que árvore doida, galera. Bom, eu tentei avisar que eu encontrei uma árvore branca morta. E essa árvore é bem peculiar, né? Bom, o Bullet tá indo. Que lugar é esse aqui? É uma casa? Parece uma construção toda abandonada. Acho que encontramos a Ravena. Alguma novidade? Claro, claro, claro. Vou responder. Parece uma mina ali. Parece uma mina ali. Mas o meu cachorro tá indo muito na frente. Eu queria dar uma explorada ali atrás. Escutei um barulhão. Bullet? Calma, Bullet. O Bullet tá indo muito rápido, filho. Você tem que me esperar. Opa, que que é isso aí, dog? Me dá isso aí. Papel de bala? Jura? Qual é, Bullet? Vou mostrar pro Bullet? Opa, deu uma bugada o jogo. Vai. Mostrar pro cachorro pra ele farejar. Não, mas calma aí. Calma aí que ainda tinha coisa ali no carro. Deixa eu mexer no carro primeiro, Bullet. Espera aí. Espera, deixa eu pegar isso aqui primeiro. Beleza, eu pensei que ia ter alguma coisinha do carro. Ok. Vamos, Bullet. Eu tô te seguindo, cachorro. Ai, meu Deus. Pra onde que a gente tá indo, galera? Se eu já tô perdido, imagina o xerife que tá vindo aqui. Outra fita, galera. Ai, meu Deus. Vamos. Trincheira de migalhas. Ok. Uma árvore caindo. Beleza. A criança. Esse é o Peter. É o que eu tava querendo dizer com o primeiro vídeo, fi. Opa. Acho que eu não vi isso. Ah, eu entendi. O Peter, ele tava querendo deixar itens no chão pra ser... Pra galera saber o rastro dele. Aham. Ok, mas bom. Tem a trincheira. Opa. Sou bom, fi. Tô falando de sério, fi. Aham. Ai, meu Deus. É, isso é verdade. A gente não pode ir sozinho, não. Não vou fazer nada de estúpido. Só sair sozinho atrás de um garoto. Opa. Acontece algo ruim com eles. Tá escutando esse barulho, galera? Esse barulho vindo dali? Mas beleza. O vídeo foi gravado aqui e mostrava... Aqui, ó. O vídeo mostrava isso aqui. E aí ele tinha deixado uma bolinha cair aqui. Beleza, vamos entrar. A gente tem que entrar, né, galera? Vamos. Espera aqui, amigão. Pera, você vai esperar, né, fi? Fica aí, Bullet. Fica aí. Isso é um bunker? É um bunker mesmo. Tá. Não. Não sei como que a gente vai descobrir a senha disso aqui, hein, galera. Pera. Eu não... Não faço ideia de como que é isso aqui, hein, galera. Calma. Será que não mostra nada no vídeo? Talvez, sei lá. Vai que, né? Tá. Fita. Vai. Assiste. Bom, não mostra nada, galera. Sei lá, poderia mostrar a senha? Não sei. Mas não mostra. Calma. E se eu vier aqui fora e assistir a fita? Né? Porque não tem aquelas coisas da fita fazer as coisas aparecer? Se eu assistir a fita aqui, será que a bola vai aparecer? Algum outro item vai aparecer? Calma, vamos ver desde o começo. Vamos ver desde o começo. Beleza. A árvore caindo perto do carro. Aham. Corta pro Peter. E aí, deixa a bolinha. Nada? Beleza. Sei lá, eu pensei que... Por eu ver a fita, o... O Bullet ia sentir a bola, alguma coisa assim. Ai, meu Deus. Meu Deus. E bom. Eu não sei qual é a senha pra entrar aqui não, fi. Como que eu vou saber a senha? Não, não, não mostra nada. Opa. Tem alguma, alguma dica aqui? Tem alguma coisa pra gente fazer? Não. Só tem isso. E... Pera, isso aqui é alguma coisa? Opa. Mais, menos, menos. Pera. Isso aqui é alguma coisa ou impressão minha, galera? Não, acho que eu que tô ficando doido, galera. É eu que tô ficando doido ou isso aqui é a combinação? Ó, tem um mais aqui, outro mais ali. Sei lá. Eu acho que eu tô ficando mais doido que o nosso protagonista, galera. Vou tentar umas combinações aqui. É, é, é o que, galera? Foi? Ok. Beleza. E é um bunker mesmo. Ok, ok, ok. Bom, gente. Eu literalmente só fiquei brincando. Eu tô aqui mais de 10 minutos tentando fazer. Eu não sei se em algum lugar tinha a resposta. Mas beleza. Tem um rádio aqui. Vamos ver. Tá. Preciso de bateria. Certo? Preciso de bateria. Ok, tá. O que que é isso aqui? Tem um papel. Já estão aqui há um tempo que nem se lembram do que era antes. Praticamente inconscientes. Praticamente mortos. Seria possível simplesmente andar entre eles sem que notassem? Não houvem nada. São quase cegos. Se você se aproximar demais, seus movimentos podem chamar atenção. Mas apenas a luz o agitará. A luz causará dor a eles. Se deixá-los em paz, não ligarão para você. Mas se eu fizer sofrer, não vão parar até encontrar você. Eu não me importo. Faço eles compartilharem meu sofrimento. É o quê? Não estou entendendo nada, galera. Esse lugar... Esse jogo aqui é só coisa de doido, galera. Tem um... Tem umas... Umas munição de bazuca ali. Bom... É... Tem mais alguma coisa aqui. Mais nada. Só isso? Sério? Só isso mesmo? Bom... Eu não tenho nada para botar aqui. Ou eu tenho? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Abre a mochila. Ah... Vamos ver. Pista. Tem um chapéu. Manual. Carteira de couro. Petisco. Manual de campo. Carro de brinquedo. Pera! Não, 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 não. Calma. Botaciona isso aqui. O carro de brinquedo não vem com bateria, não? Balança esse trem. Faz ele soltar a bateria. Porque tem a luz, não tem? Eu estou pensando dessa forma. Tem a luzinha, eu poderia botar a bateria dele ali. Não sei se é a mesma bateria que um rádio, né? Ai, meu Deus. Mas, bom. É... Eu acho que foi isso, viu? Foi isso? Os zeramos. Acabou? E aí, Bullet? Beleza? Eu vou dar uma ligada para o... Para o... Para o xerife. Emmett, eu só queria dizer... Eu estraguei tudo? Hã? Eu já disse, Ellis. O que que eu fiz? Aham. Verdade, verdade. Tá certo. Poderia ter sido pior mesmo. Eu pensei que você ia falar do bunker, fi. Pensei que ia falar do bunker, não do negócio. Mas, gente... Eu vou ensaiando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, quer que eu continue com essa série. Não esquece de deixar o seu likezão. E é isso, gente. Cuidado com a bruxa. E até o próximo vídeo. Falou. Bate aqui. E tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.